Olá, sejam todos, eu quero mostrar para vocês o resultado do cultivo de um corte que eu fiz em uma bifernária. Eu não me lembro se eu deixei o vídeo aqui no canal ou se eu removi, porque já passou tantos vídeos que eu esqueci até de me olhar. Mas enfim, deve estar mais ou menos com uns 90 dias ou mais cento e poucos dias talvez que eu peguei essa bifernária aqui, fiz um corte. Eu não me lembro, alguém comentou lá, falou que queria ver o corte e tal, fiz um vídeo e ficou meio torto, vamos dizer assim, devido à deficiência visual. Então eu não consigo ter mais ou menos uma noção, a não ser que a câmera estiver na minha mão que eu consigo me posicionar aqui corretamente e assim mesmo da costura fica torto, mas foi feito no pedestal e tal. Mas enfim, eu cortei, vou tentar entrar aqui e mostrar mais de perto para vocês. Os bobo traseiro aqui eu cortei, né, separei, tentei enfiar a faca dentro e cortar. E reparando aqui, ó, ela vem com um broto aqui, tá, até sujo de enxofo que eu passei aqui. Me parece que ela tem com outro aqui dentro, se não me engano. Mas enfim, ó, ela vem com esse broto aqui, parece que tem um outro do lado de cá também, ou é só isso mesmo? Por enquanto, é só isso mesmo. Mas aí eu não ia nem mostrar não, mas eu falei não, vou mostrar porque a planta brotou, né, ela já me deu um broto lá atrás. Quer dizer, só tem três frentes aqui na frente e com mais essa frente agora que vai sair lá atrás. Certo? Uma planta bem enjoadinha para se desenvolver, né, mas ela se desenvolve aqui. Deixa eu ver aqui, não, aqui não é não. Também não. Também não, acho que só esse mesmo. Então, esse foi o único broto que ela deu. Então, ela brotou lá atrás, né, só me conferir aqui. Uma frente. Então, eu tô com uma frente lá atrás. Então, ela brotou, ó. Eu tinha feito cortes, eu acho que aqui, é, sei que eu separei de dois, de dois em dois bulbos aqui, ó. Fiz um corte aqui dentro, separei esse para cá e esse para lá. E do lado de lá também fiz um, e eu acho que fiz outro para frente aqui. Mas, na frente, não fiz sinal nenhum de nada ainda não. Só esses daí. Certo? Brice e Nara. Então, ela brotou no corte que eu fiz. Lembra que alguém tinha me perguntado que queria ver o corte, queria ver a brotação. Não me lembro quem foi que comentou, mas eu pedi que se você estiver assistindo, que vai lembrar que foi você e vai comentar aqui abaixo para mim, tá? Espero que dê para você ver, ou para vocês verem esse broto aqui, né, que ela brotou atrás. Cultivo. Tá no cesto, continuou no cesto, que é o cesto plástico, tá? O substrato é o mesmo, que é o carvão com fibras de chachim, tá? E a planta é essa daí, ó. Não tá muito bonita, tá? Vive que arrebentando folhinho, que passa na beirada esfregando aqui. Então, vive que queimando, às vezes passa com a mão, passa com um churro de adubo, acaba pegando na ponta da folha e acaba queimando. Mas, ela conseguiu abrotar aquele broto lá atrás, ok? Então, mais um vídeo de resultado de cultivo aí, ó, dos cortes, beleza? Então, desde já, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações, deixar o seu joinha, sua avaliação no final do vídeo, que é super importante. E comente aqui abaixo, link do Instagram tá aqui abaixo para você me seguir lá. Tem um grupo no WhatsApp e também no Facebook. Se você quiser seguir no Facebook, é só me procurar lá, Alberto Magno. E o grupo do WhatsApp, você me procura no direct do Instagram, ou aqui abaixo, fala que quer participar. Ou no direct do Instagram, pode ser no Facebook também. Me procura lá, fala que eu participo aqui, eu adiciono você lá, beleza? Então, desde já, muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Voltar, tchau.